E aí, galerinha do YouTube! Tudo bom? Bom, gente, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou fazer uma surpresa pra minha melhor amiga, na verdade já está feita aqui atrás, né? Mas eu vou colocar pra vocês agora como que foi os preparativos e tal, tudo que eu fiz, e depois eu vou mostrar pra vocês a reação dela. Eu marquei de tomar açaí com ela, falei pra ela passar aqui, né, pra gente ir, e ela não sabe que eu fiz isso daqui pra ela. Então eu vou deixar agora pra vocês os preparativos, como que foi, o que que eu decidi fazer, como que eu decorei a caixa e tal. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, e depois a reação dela, e é isso. Revelei algumas fotos, vou mostrar pra vocês. Ó, eu revelei essa daqui, que ela vai em cima da caixa, e eu revelei essas daqui, que depois eu vou cortar pra colocar na tampa da caixa, tipo, por dentro, sabe? Então tem que ser pequenininha, pra caber todas. Então tem algumas fotinhas, ó. Gente, na praia, enfim, tem um monte de foto legal. A caixa, ela é essa daqui. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Enfim, as fotos das pequenininhas vão aqui dentro, ó. Que eu vou fazer tipo um... Enfim, vou fazer alguma coisa legal. Aqui eu coloquei esse negócio aqui, ó. Porque vai ficar mais bonitinho. Fiz uma cartinha pra ela também. Agora eu vou mostrar pra vocês outras coisas que eu comprei, as coisas de comida, enfim. E vamos lá, e aí eu já vou colocando aqui na caixa. Comprei um Doritos. Eu comprei esse daqui porque ele era menor, porque realmente a caixa, enfim, vou fazer uma gambiarra aqui pra caber tudo na caixa, porque eu achei que a caixa era grande, porém me enganei. Eu comprei um Doritos, uma coquinha, um chocolate, enfim. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Comprei as bexigas de coração, ó. Eu comprei um pacote pequeno, espero que dê, que eu vou encher pra jogar no quarto ou pôr lá na parede, sei lá. Comprei um pacotinho desses bolachinhos aqui. Ó, eu comprei esses negocinhos, assim. Calma que eu comprei mais. É um surco... Muito crilho, aqui no Gricord. E eu comprei um M&M também, só que eu achei o pacote dele muito grande, então eu não sei se vai caber aqui. Vou tentar organizar aqui de uma forma mais bonitinha e já volto pra mostrar. Ó, gente, deitado, as coisas não ficaram legais, então eu coloquei desse jeito. É... Aí não vai dar pra eu deixar fechado e ela abrir e ver o que que é. Eu vou deixar tipo assim, porque eu vou decorar bonitinho, até legal, pra ela ver como que ficou a tampa da caixa. Aí eu coloquei as coisas aqui e coloquei essa plaquinha aqui, ó. Eu amo muito tudo isso, minha mãe deu essa ideia. Eu achei que ficou muito fofinha, ó. Ó, gente, então aqui já tá tudo certo. Vou deixar com a plaquinha mesmo. É... Tem a cartinha aqui. Aí vamos pra tampa. Ó, ficou assim, né? E dentro... Assim. Ó, gente, eu já tô cortando os corações. Como que eu tô fazendo? Eu dobrei. Aí eu risquei aqui, fiz a marcação do coração e eu tô cortando. Porque aí quando abrir, ó, ele vai ficar... Eu também não terminei de cortar isso. Mas quando abrir, ele vai ficar igual os dois lados. Vocês já entenderam? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui, tá bom? Vou virar a câmera pra poder mostrar pra vocês. Mas, ó, tá muito legal. Então vamos lá. Ó, gente, aqui eu fiz esse muralzinho. E aí tem aqui umas... Umas frases. Ó, o nome dela e tal, tal, tal. Aí eu deixei alguns corações e eu pensei que os corações eram maiores. Eu não sabia que eu tinha comprado coração pequeno, né? Mas tá bom, né? Vamos fingir que não. Aí eu coloquei alguns no chão. Vou dar uma espalhada melhor antes dela chegar. Porque o vento tá arrastando tudo elas. Eu queria desde o começo aqui, né? Mas tá bom. Aí aqui eu deixei outras frases, ó. Tudo tem o nominho dela. Alguns corações também. E aqui que é o que eu vou dar pra ela. A caixa, né? Vou mostrar pra vocês o que que tem dentro da caixa. Coloquei essa plaquinha. E essa daqui é a tampa da caixa que eu mostrei pra vocês decorando, né? Isso, ó. Ficou desse jeito, ó. Vou mostrar pra vocês no geral como é que ficou. E agora só esperando ela chegar. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês a reação dela. Oi. Oi. Olha... Ah, não. Essa não é nossa, não. Que suz, meu Deus. Por que que pariu? Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Tudo! Como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A-ti-bu- Letícia! Letícia! Sou quem será? Nossa, eu me mostro gravando, eu achei... Nossa, eu... Você sabia, né? Juro, mas eu não sabia. Ai, porque eu falei assim A Karina tinha me buscar Não, eu vim pra casa dela Tinha acabado de falar isso Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Você gostou, amiga? Não, eu gostei Mentira, eu gostei Eu já desconfiava de tudo Já desconfiava de tudo Como assim desconfiava de tudo? Como assim desconfiava? Agora na minha casa moro Quem vê pensa que a Karina é fofa, assim Mas, tá bom Eu sou, tá, gente? Quem gostou, deixa o like Não esqueça de me seguir Nas minhas redes sociais Como sempre vão estar passando aqui na tela E o link vai estar na descrição E é isso, um beijo E até o próximo vídeo Fui!